Olá, aqui é a Raquel Rache. Nesta meditação, você vai viver uma jornada interior para se conectar profundamente com o momento presente, usando as ressonâncias harmônicas das tigelas alquímicas de cristal nas frequências de 432 e 528 Hz, usando os sons bineurais que elas criam. Encontre um local tranquilo e confortável, onde você possa se sentar ou deitar sem interrupções. Feche suavemente os olhos e comece a respirar profundamente. Faça um escaneamento do seu corpo. Observe se há pontos de dor ou tensão, e crie a intenção de relaxá-los. Observe seus sentimentos e emoções. Como você está se sentindo agora? Como você quer se sentir? Crie a intenção das emoções que quer viver com esta meditação. Observe seus pensamentos e a qualidade e a velocidade dos seus pensamentos. Crie a intenção de acalmar sua mente. À medida que respira, sinta-se mergulhando no presente, deixando para trás as lembranças do passado, as preocupações com o futuro e as distrações do mundo exterior. Traga sua consciência para o aqui e agora. Liberte os pensamentos sobre o passado e o futuro. Este é o seu momento de existir plenamente no presente, onde a verdadeira paz e a clareza são encontrados. Leve sua atenção para a sua respiração. Observe o ritmo da inspiração e da expiração. Sinta o ar entrando pelas marinas e sinta a liberação das preocupações e das ansiedades acontecendo com cada expiração. Pratique a aceitação do momento presente. Aceite seus pensamentos, emoções e sensações físicas sem julgamento. Você está aonde está por causa das suas escolhas passadas. Isso é mutável. Aceite o momento presente. Explore o vazio e a escuridão. Conecte-se com as infinitas possibilidades no abundante momento presente. Se a sua mente for para as lembranças do passado ou para as preocupações do futuro, simplesmente reconheça que você saiu do momento presente. Reconheça e volte para as infinitas possibilidades do vazio desconhecido. Volte para a escuridão. Volte para o agora. Mantenha-se presente e permita que o som acalme sua mente e altere suas ondas cerebrais. Sinta profunda gratidão pelo presente e pela sua capacidade de vivê-lo plenamente. Cada momento é um presente valioso. Agradeça por essa oportunidade de conexão profunda enquanto relaxa aos sons bineurais das tigelas alquímicas de cristal. Agradeça por essa oportunidade de conexão profunda para as lembranças do futuro. Amém. 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 Lentamente vá levando sua atenção de volta ao seu corpo físico e ao seu ambiente. Sinta a harmonia e a leveza criadas por essa experiência. Desperte o corpo com movimentos lentos e suaves. Amém. Mexa os dedos dos pés, os dedos das mãos, retornando para o mundo físico. Faça novamente um escaneamento do seu corpo. Observe seus sentimentos e emoções. A qualidade e a velocidade dos seus pensamentos. Observe seus pensamentos. Agradeço nas suas emoções. Nas suas emoções e na sua mente. Amém. 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 Amém.